Capítulo 9, 3, 7 e que capítulo 11 páginas de Zorão cheio de cliffhanger, muitas perguntas, poucas respostas. Seria Zoro descendente direto de Ryuma? Será que você pegou tudo nesse capítulo? Fica como falar nisso agora. Fala galera, vamos fazer um vídeo para vocês como vocês, então espero todos muito bem. Capítulo saiu mais cedo, não saiu na sexta, saiu hoje na quinta pista, um capítulo muito bom, cheio de coisas escondidas ali que a gente vai tentar desvendar. Antes de eu falar, lógico, desse capítulo, você viu o vídeo que eu fiz, onde está o quarto role de Poneglyph, aquele que aponta para Raftel e aonde está o One Piece. Dá um confere, esse vídeo é muito legal porque tem grandes chances de acontecer mesmo. Vou deixar o link aqui no card e você vai notar que Buggy, o palhaço, é muito mais importante para a trama do que simples risadas. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. O inscritão Mangaláctico dispara aquele like aí para dar uma fortalecida no canal. Tivemos um capítulo bem interessante, 11 páginas dedicadas somente para o Zoro e muitas, mas muitas perguntas a serem respondidas. Nosso Ronaldinho Gaúcho, o espadachim do rolê aleatório, finalmente lutou com um oponente forte, mostrou um pouco do seu poder e nos deixou bem confusos. Mas já vamos chegar lá. Um detalhe que eu queria falar é que a capa colorida desse capítulo não tem o Jimbe junto com a tripulação desenhada. Mas o Zorão está com uma camiseta dos Piratas do Sol. Então eu realmente espero que isso seja ali o Oda dizendo para nós. Não se preocupem porque o Jimbe está bem, logo ele vai aparecer. Eu espero. Bom, vamos falar da migração da comida. A primeira página aparece a Big Mom com o Chopper Otami, a nossa Nico Robin da Deep Web, a Okiko. Que estão indo de Kuri até o Don, a prisão, aonde o Lufão se encontra nesse momento, batalhando aí por sua vida. Big Mom tem um momento happy, um momento bem feliz enquanto conversa com o Tama sobre um doce chamado Oshiruku. É um doce feito de feijão, que aliás eu tenho que concordar, é um doce muito gostoso. O Chopper está preocupado caso ela volte a ser a velha Big Mom. Com certeza o maior prejudicado seria o Luffy. Aliás, eu estou curioso para saber se a memória de Big Mom vai voltar quando ela avistar o Luffy ou se ela vai tratá-lo como um desconhecido. Também o que poderia trazer a memória de Big Mom de volta? Talvez um ataque de Larika seja o suficiente? Teorizem aí. E no jogo da morte que está acontecendo lá na mina, na prisão, o Luffy mais uma vez lembra dos ensinamentos de Rayleigh para dominar o seu hack, para elevar o seu nível. E uma coisa galera, que é interessantíssima, quando o Rayleigh demonstra para o Luffy como utilizar o seu hack, eu sempre me perguntei por que não aparecia aquela coisa negra, aquela armadura de quem usa o hack normalmente. E eu pensei que o Oda negligenciou como o Rayleigh utilizava o hack do armamento quando ele estava demonstrando isso para o Luffy. Bom, e podemos ver aqui a genialidade do Oda. Nós nunca esperamos que estivéssemos vendo ele tendo um vislumbre de um alto nível de prática de hack quase 10 anos atrás. O Luffy se lembra que o Rayleigh diz para ele usar como se fosse uma armadura invisível. Então eu acredito que no hack do armamento, o fortalecimento comum é aquele que nós vemos, aquela coisa negra que envolve ali todo o membro do usuário. Talvez internamente até a sua parte mais exposta. O que o Rayleigh usa e mostrou o Luffy é um hack que fica sobre o membro, como armadura mesmo. Como se fosse uma camada ou uma aura. E ela se torna algo externo. Essa pode ser a razão pela qual Big Mom e Kaido tem a pele de aço. Na verdade eles dominam esse alto nível de haki. E é esse haki que o Luffy vai atrás. Essa vai ser a chave da sua evolução com certeza. Contra a Katakuri ele evoluiu seu haki de observação. Em o ano ele caminha para o seu haki de armamento evoluir. Depois disso temos o que? Temos um nível máximo. Ele vai ao nível máximo do seu haki do rei. Podem anotar, teorizem aí. Bom, para a sorte de Big Mom o dom está cheio de Oshiroku. O seu doce favorito. E Queen parece que vai ficar em uma posição bem difícil agora. Porque também é o seu doce favorito. Com certeza agora temos boas margens de um confronto entre esses dois. Entre Big Mom e Queen são quase certas. Eu estou curioso para ver esse combate. Principalmente o poder do Queen. Bom, agora vamos falar dele. O Zoranko está tendo um confronto com o Benkei. Que é o monge. Essas páginas deixaram mais dúvidas do que nos deram respostas. Esse monge que na verdade se chama Gyukimaru. Nos dá uma resposta bem interessante. Olha só. Na timeline de One Piece não temos o tempo exato que Ryuma. O matador de dragões. O espada chilendário. Morreu. Apenas que seu corpo foi roubado 23 anos atrás. Porém o monge nos confirma que ele viveu há centenas de anos atrás. Bem interessante. Outro ponto que ele diz que no passado o One era conhecido como o país do ouro. Isso nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro porque as fronteiras foram fechadas para o mundo externo. Não só também pela produção do Kairoseki. Mas também por ser esse tal país do ouro. Piratas e nobres de todo o mundo com certeza tentavam controlar o local. Então teve que fechar as fronteiras. E o One sendo o país do ouro. Será que a construção da cidade de Xandorá. Nossa Eldorado. Tem algo a ver com o país de One. Elas estão pouco distantes. Mas dá para fazer uma ligação aí talvez. Mesmo assim é uma informação para ser guardada para uso póstumo. Porque agora esse ponto aqui vai levantar muitas teorias. O monge diz que a Shusui, a lâmina que o Zoro está usando. Ela se tornou negra após incontáveis batalhas com Ryuma. O Zoro indaga o que ele quis dizer com se tornou. Mas é atacado antes de terminar a sua pergunta sobre a lâmina negra. Bem aqui é o seguinte galera. O monge após citar que a lâmina se tornou negra. Após incontáveis batalhas com Ryuma. Diz o seguinte. Até parece que o moleque como você poderia empunhá-la. O Mihawk já havia nos confirmado algo sobre as lâminas negras. Ele disse que qualquer lâmina pode se tornar negra. A Yoru, a espada do Mihawk, também possui uma lâmina negra. E é vista aí com uma espada suprema. O que torna uma lâmina negra? Essa é a pergunta. Talvez o uso repetido de Haki aplicado em incontáveis batalhas. E por que o monge disse que Zoro não poderia empunhar a espada? Temos duas possibilidades. Uma, o Zoro não pode usar por ser uma afronta à história de Ryuma. Ou empunhar a espada tem a ver com o manejo dela. Se a espada fica com a lâmina negra pelo uso repetido das habilidades do seu portador. Quer dizer que ela chega a um ponto onde somente o seu portador pode manejar essa espada de forma adequada. Então se for isso, por que o Zoro conseguiria utilizar a Shusui? Ao qual inclusive parece ser a espada favorita dele em batalhas. Eu só vejo uma explicação para isso. O Zoro talvez seja descendente direto do Ryuma. Eles são bem parecidos. Na verdade eles são iguaizinhos. Isso explicaria muita coisa. Como ele pode manejar uma espada dessas. Outra coisa legal. Quando o Zoro luta contra o Pika lá em Drezosa. Eles fazem questão de mostrar que ele endurece com o Haki apenas ao lado do Itimondi. E a Sandai Kotetsu. Então quando você vê o golpe. As três espadas tem a aura girando ao redor delas. Então teorizem aí meus amigos. Teorizem que essa aqui vai dar um nó na tua cabeça. Seguindo com o capítulo. Temos ali de repente uma voz pedindo ajuda. E vemos o Toki uma geisha. Que está protegendo a garota. Essa geisha bem. Não tem como confirmar. Mas é difícil também não dizer. Que é Komurazaki. É Komurazaki que está viva. Depois de ver essa geisha é impossível. Mas mesmo assim eu fiquei na dúvida. Porque não tivemos a confirmação. Até pelos adornos que a geisha usa no cabelo. Não eram os mesmos que Komurazaki utilizava na festa do Orochi. Mas como ela supostamente está morta. Pode ser que esse manto negro e seu cabelo. Foi feito depois que a vestiram para o seu funeral. Pode ser. Atrás delas está o matador de homens. Chamado Itokiri Kamazou. Kamazou o assassino. Inclusive o Kamazou ele apareceu no capítulo 9.2.6. Em um cartaz de procurado. Que aliás. Aliás aqui o Oda é complicado. Todo mundo pensou que ele era quem? O Denjiro. Baseado na silhueta que o Kinemon tinha mostrado. E parece que o Oda nos enganou. Ou não. Vai saber. Ele está usando umas faixas no rosto. Pode ser também o Denjiro. Mas mesmo assim fica bem confuso. O Oda ele consegue deixar as coisas muito confusas. Para a gente seguir uma linha de raciocínio. A gente acha que é o Denjiro. Aparece o cara atacando. Tentando matar. Virando assassino. É dito que um dos dois. Entre Kawamata e Denjiro. Tinha se aliado mesmo ao Orochi. Então pode ser que ele virou um assassino a mano do Orochi. Kamazou ele se fingia ser um serial killer. Mas na verdade. Ele cometia assassinatos. A mando de Orochi. Na verdade ele está ali atrás de Otoko. Da garotinha. E não da Geisha. Ele não reconheceu ela como Koburasaki. O Zon então decide ajudar elas. Depois de negociar um pouco de comida e bebida em troca. E ao enfrentar ao mesmo tempo. O Samurai e o Monge. Que fez alguns ataques surpresos ali pelas costas de Zoro. O Kamazou consegue ferir o Zorão com uma de suas foices. Então temos um assassino furioso a sua frente. Um ladrão de armas a suas costas. E dois reféns inocentes ao lado. O Zoro vê que a coisa fica séria. E ele também decide ficar sério. Ele usa uma das foices prendendo ela na sua boca para o seu estilo de três espadas. E com um só golpe consegue se livrar do assassino furioso. O ladrão com certeza será o próximo. Sem dúvidas. O que chama atenção aqui é a Geisha surpresa ao ver o estilo de três espadas sendo utilizada. E que comecem as teorias. Mais teorias. Seria ela talvez irmã de Zoro. Que lembrou do estilo que seu irmão jovem. Ainda criança utilizava lá quando era pequenininho. Antes dele desaparecer. É uma possibilidade. Teorizem meus amigos. Porque esse capítulo deixou muitas margens. E é isso galera. Eu achei fenomenal esse capítulo. Mais perguntas do que respostas. Esse detalhe da Shusui eu achei simplesmente fenomenal. Mihawk dizendo que qualquer espada pode ficar com a lâmina negra. Vimos duas. E quem tem as duas espadas com as lâminas negras? Os dois maiores espadas X da história de One Piece. Ryuma e Mihawk. E o Zoro está com essa espada. Então pode ser que o que? Talvez o uso repetido de haki do armamento deixou a espada com essa energia. Reparem naquele detalhe da luta contra a Pika. A Shusui não tem o haki dos ouro sendo aplicado. Porque parece que ela já possui alguma coisa. Enfim. São várias possibilidades. Deixa só nos comentários porque eu quero ouvir. E a Geisha é Komorazaki ou não é. Ela está viva ou não está. Seria ela, irmã de Zoro? Porque ela reconheceu o estilo das três espadas. Meus amigos. Eu vou digerir um pouquinho esse capítulo. Talvez eu até faça uma live. Para a gente conversar depois sobre ele. Tá bom? Então é isso. Se você curtiu. Likezão. Compartilhe o vídeo com os amigos aí. Porque tem muita informação. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.